O evento já está acontecendo, começou agora à noite e segue até amanhã o primeiro congresso do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe. E para mais informações, eu converso agora com a presidente do Instituto, a Patrícia Verônica Sobral. Seja muito bem-vinda. Patrícia, é uma iniciativa do Instituto aqui em Sergipe. Isso. Nós ficamos muito felizes por fazer história aqui em Sergipe, porque é a primeira vez que a gente apresenta o Instituto de Direito Administrativo de Sergipe para toda a sociedade sergipana, com diversos propósitos. E o tema deste ano que eu estou vendo aqui, inovações legislativas e caminhos para eficiência no setor público, não é isso? Exatamente, porque a gestão pública, ela precisa cada vez mais ser inovada, cada vez mais ser qualificada e por isso nós trouxemos diversos palestrantes para tratar de assuntos como a nova lei de licitação em contratos, sobre improbidade administrativa, que houve alteração substancial, sobre governança, sobre proteção de dados, bem como também sobre o reflexo da inteligência artificial na gestão pública. O público-alvo, então, estudantes de direito, operadores do direito, é aberto ao público, as inscrições já estão encerradas, mas como é que foi aí essa procura? Então, a aceitação foi muito boa, procura bastante significativa, já encerramos as inscrições e o público é juristas, o público também se estende aos contabilistas, aos administradores, porque são assuntos que fazem parte desse rol que interessa a administração pública, então é bem mais amplo. Vamos falar um pouquinho, presidente, sobre os palestrantes, que são renomados no campo do direito. Sim, nós estamos recebendo Jacobi Fernandes, no modo virtual, nós estamos recebendo também a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo, a doutora Cristiana Fortini, estamos recebendo a Sérgio Pana, mais consagrada professora da USP, Ana Carla Bliacheriene, e também o nosso queridíssimo Matheus Carvalho, da UFBA, além das nossas pérolas aqui, componentes do Instituto de Direito Administrativo, que também serão palestrantes. E falando no Instituto de Direito Administrativo de Sergipe, gostaria que você falasse um pouco mais da instituição, para que as pessoas que estão acompanhando a gente agora, neste exato momento, conheçam. Pois é, qual é a proposta do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe? É fomentar o debate, a pesquisa, a extensão, contribuir para uma administração pública mais aperfeiçoada e mais voltada para os anseios da coletividade. Inclusive, haverá aí a posse de membros do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo na solenidade. É, do Brasileiro, nós estamos recebendo a Cristiana Fortini, e nós aqui de Sergipe, do Instituto de Direito Administrativo de Sergipe, tomaremos posse, no dia de hoje, para muita alegria de todos nós e de toda a sociedade sergipana. Para a gente encerrar, vamos só reforçar, está acontecendo agora e segue até amanhã, em que horário, que local? Pois é, hoje nós teremos a palestra do professor Jacobi Fernandes, teremos a fala da nossa presidente do IBDA, e amanhã, hoje se inicia às 19 horas, que é agora, e amanhã, a partir das 8 da manhã, já iniciaremos com diversas palestras, e vai se estender até às 19 horas, na Universidade Tiradentes, que nos recebe com muita alegria, porque lá é o local que desenvolve o conhecimento, a pesquisa, e com muito orgulho, formou e forma diversas pessoas em nosso estado. Ok, presidente, muito obrigada aí pelas suas informações, pela sua participação, e a gente segue no estúdio.